Música Tentando encontrar Em meus próprios passos caminho pra lá Preciso ser forte Pois muito aqui vem dar Buscar de joelhos O poder para andar São tantos pesares E uma ódio Que nada O mundo desvi O meu olhar Meus lábios São Teus São Tuas As minhas luz Meus pés Onde queiras Ali estarão E que ao meu redor Conheço Estar Estar Onde Meus pés Teus E saiba Que vivos Teus Dias Estreus Estreus Bracis Arte Estreus Adivis Obrigado.